Salve, salve, mais um vídeo aqui do Leão Aqui os caras vão sentar a marcha, hein tio? Cê é louco Cê é louco Aqui eu vou deixar todos passarem, depois eu vou ir atrás Ó, maluco, puxou no grau Vai puxar de novo, ó Aí sim Mano, cadê o resto dos caras? Ó, maluco, puxou no grau 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 Caralho, levei mais outra multa, certeza Ó, maluco, puxou no grau Rapaziada, chegar ali no rodoanel Vai ser só pau Vou cortar o vídeo aqui Já usar o suco o outro Falou, fico com Deus Fui Bota o gosto, a alça da porta Toda alinhadinha